O fato da empresa, assim que começou a quarentena, chegar para nós, mandar documento e dizer Todo o nosso contrato continua sendo mantido até o final, isso é uma segurança muito grande Quando a gente faz a colheita da semente, que vai virar óleo, que vai virar perfume, não é só o agricultor que é beneficiado O perfume muda a história de muitas pessoas, pelo que a Natura proporcionou para a gente, ela traz uma segurança E também a importância que a gente está vindo trabalhar, não apenas para lucro, para ajudar as pessoas que também precisam E aí está o seu coitado A Natura é uma rede que nos abraça, não? Sentiu isso também Eu como consultora, o sinto, o sinto desde a minha supervisora Neste momento da pandemia, trato de chegar com os produtos essenciales, como os jabones, por exemplo Sabes que os pedís, aos três dias os tenés, os podes entregar Os clientes podem receber isso que tanto usam Me comunico com os clientes bastante, utilizo muito as redes sociais, o Instagram, o Facebook para subir as promociones Também extraño muito isso, de poder estar um pouco mais, aparte, com os clientes, faz amigos também Música 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 Legenda Adriana Zanotto